Eu começo esse vídeo com a seguinte frase pessoal Quando a gente acha que sabe de tudo, a gente não sabe de nada Como assim Diego? Estou passando por uma situação aqui pessoal Esse ano que veio pra agora praticamente tudo de ruim está acontecendo com aquela propriedade, certo? Lagartos, né? Tivemos um sério problema com gado E agora estou tendo um sério problema com os borregos que estão apartados, né? A gente dá a medicação, os animais não reagem Já tive cinco percas, isso não é normal, né? Claro, a criação sempre morre, mas não é normal Porque os animais estavam indo pra pastagem e em vez de melhorar, adoecendo, certo? Então, de agora pra frente, né? Com esse tempo chovou, a noite meio chovou, choveu um pouco As situações não estão úmidas, estão secas Eu vou ter que adotar novas medidas aqui na propriedade, né? É, priorizar ainda mais a criação de ovelhas Porque não está conseguindo dar uma atenção exclusiva pra elas Mas devido à quantidade de serviços que tem pra gente fazer E todos os serviços que, infelizmente ou felizmente, são serviços de prioridade, né? E já solicitei também, né? Que viesse aqui na propriedade O meu responsável, né? Que ele encaminhasse aqui um técnico veterinário Certo? Pra até mesmo me orientar nas situações do manejo que eu estou fazendo Pra ver se está certo Pra corrigir e acrescentar um pouquinho a mais O que a gente pode estar fazendo pra controlar isso, né? Porque nós temos a pastagem e os animais estão adoecendo, certo? Mesmo fazendo os controles de vemifugação Com os ermitos Mesmo fazendo a soltura dos animais o mais tarde possível Oito, nove horas, né? E mesmo complementando o coxo com um pouco de concentrado Capim verde E com as devidas, né? Orientações de limpeza Limpeza com vassoura Vassoura de fogo, né? Antibacteriano Carro virgem E limpeza do outro Mesmo assim os animais estão adoecendo O rebanho em si De matriz, esquece aqui Não está adoecendo Mas a borregada nova está sentindo muito Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Por isso que eu estou falando pra vocês Que quando a gente acha que sabe uma coisinha Não sabe de nada A criação é muito, muito medrosa Muito mesmo Aqui eu tenho Uma borregada que eu tenho aqui Não são todos que estão Sendo atacados, né? Mas aquele em pele mesmo, tá vendo? Ele está com verminose Já é pra tirar hoje Hoje eu vou fazer um manejo controlado Onde eu tive uma peixe ali, ó Tá ali pra ser enterrado Porque ele morreu ontem A tardezinha já é pra de noite, né? Ele está aqui, ó Situação crítica pra mim E mais um Uma luta, né? Pra ser enfrentada E servir de apresentado pra mim, certo? Os demais, né? Estão apresentando um bom score Um A mucose do olho bom, né? Mas alguns aqui estão Com a luminose acentuada, né? E aí eu vou fazer Essa mudança de manejo, né? Pra ter um novo aspecto Da criação de ovelhas Depois, pessoal Eu vou compartilhar com vocês Tudo que eu vou estar fazendo aqui, certo? Por isso Você é novo por aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe nossos vídeos Pra mais pessoas que estão conhecendo, certo? Vá no nosso Instagram Não é Diego O Voz Oficial Já acompanho pra você estar Por dentro de todos os vídeos Aquele abraço